...de Alex, Maurinho, Dracena e Ariste Sábal, e perde por 3 a 0 no Maracanã. Tem um bate plano por aí, e como diria o Robin, Santo Chute, Jônatas, 2 a 2. E o herói da... O Flamengo recebeu o Criciúma no Maracanã, e só conseguiu a vitória na Bacia das Almas. Rafael invadiu a área e tocou para Jônatas, que marcou o único gol da vitória. Pediu a devolução, Marco Denner prendeu. Adrianinho. Chega o Jônatas, pode mandar direto. Gol! O Flamengo empata! Jônatas! A bola ainda desviou. O Flamengo empata aos 31. Remeja! Jônatas, camisa 5. O desvio matou o bom goleiro Cássio. Mais uma vez pra você. Tudo igual de novo. Balança o Maracanã. Vasco 2. E o Flamengo empata ao Maracanã. Vem, o Flamengo empata ao Maracanã. Boa! Obrigado. Quando o erro vira acerto, é gol. Renato dribla pela direita, Renato Goiano fura feio, mas Jônatas corrige a lambança. Na comemoração, um torcedor joga um rojão na pequena área de Lauro. A explosão assusta o goleiro que fica atordoado. O gol do Atlético, mas houve tempo ainda para uma grande jogada do Vinícius Pacheco, um elástico na linha de fundo cruzou. E o Jônatas fez quarto. O lance para fazer, toca ali o Léo. Lançamento em condição legal para o Flamengo, lá para o lado esquerdo. O lance é com o Diego Silva. Ele toca para trás para quem vem chegando, era o Jônatas. Ainda o Jônatas, estava dentro da área, fez o corte, o cruzamento e o gol! Gol! Um do Flamengo! O Jônatas tentou botar a bola na área para procurar o companheiro e ela morreu no fundo da rede. Você vê o lance, houve um desvio que matou completamente o goleiro Lopes. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Contou uma sorte, é verdade, o Jônatas, concordo com você, acho que ele não quis fazer o gol. A intenção era jogar a bola para a área, ela resvala ali no jogador do Botafogo, pareceu o Sérgio Manuel. E aí acabou encobrindo o Lopes, mas ele começou essa jogada, um ótimo lançamento para o Diego Silva. A bola acabou de ficar pã. O Cuca dá essa liberdade para muitos jogadores, para atuar em diversas partes do campo. O esquema tático dele permite isso. Três zagueiros e mais um cabeça de área. Olha o Obina, matou no peito o Jônatas e entrou a gol! Gol, Jônatas! Ele entrou agora e já entra colocando a bola na rede para fazer a festa da maior torcida do Brasil. O Obina sem querer com o peito ajeitou para o Jônatas, que chegou e bateu bonito com o peito no pé. O Flamengo amplia! Três para o Flamengo, Jônatas! Mesquita um!